O canal do Recanto, ligando, gravando o Mike Teixeira e Freita aí. É Mike Teixeira e Freita e Madruga de Goiânia. Aqui no Campeon. 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 Campeon da Senhora do Brasileiro. É o Campeon da Senhora do Brasileiro aqui do Re... – Da Guatinga Sul – Da Guatinga Sul, Cadigão Centro. Dentro. É Mike Teixeira e Freita aí... Bé, tá me ouvindo narrar aqui. Mike Teixeira e Freita versus Madruga de Goiânia. Pro canal de São Paulo do Recanto. Quem passar pelo Michael Teixeira e Freita... vai disputar o quarto do DENF, afinal. Isso! Bom! É o canal Senuquê do Recanto. A gente quer olhar o quê? Aqui no Itaquatinga, Maio Teixeira de Freitas. São dez, vinte e duas horas. Aliás, falta um minuto para vinte e duas horas. Aqui no domingo, no domingo, dia onze de julho dos límites. O canal da Rio Médio está junto. O canal Marcos e a dor. O canal Senuquê do Recanto, gravando aqui com Maio Teixeira de Freitas. Aqui é o Maio Teixeira de Freitas, hein? Direto do Camp Nou. Tá com a Tinga Centro. Atenção do Recanto, ingresso do Recanto. Todos todos, são todos todos. É a jogada Mais que cheia de freita Direto É o Michael Deu uma bola Vamos ver o jogo Esse é o Michael De freita Mais de três mil pessoas Ao vivo da nossa final E aí Ganhou, Michael Gente, é o Michael De freita Quem quer dizer Que o Max O Max Está sentado ali A gente chegou O Max O Max A gente chegou A gente chegou Que o Max A gente chegou A gente chegou No dia ele passou para o trabalho no campo, e ele entrou com o documento. Quando ele passou para o dinheiro, esse documento tem que ser parado, entendeu? Não tem dívida de não. Cortar em loco, vinculado e filmar de boa. Não, não. Precisa não, joga rápido! Você vai pegar o tripé, mano. Precisa não, não precisa não. Não precisa, mano, não joga rápido. Já tem quatro minutos. É mais que deixar de frente. De Teixeira de Freito versus Galego aqui, no torneio do Camp Nou, no canal da Sinuquinha Taposa Recanto das Emas. Isso é nosso amigo, ao vivo, aqui, gravando. A foto do Mike que me tirou tem que colocar na estampa do YouTube, cê sabe. Eu gravando minha página, tá? É, tá? É a página. Esse é o Mike de Teixeira de Freitas, aqui do Tacuadinhas Centro. É o canal Sinuquinha do Recanto das Emas. Mike de Teixeira de Freitas, hein? Mike de Teixeira de Freitas, em Bahia, jogando festas de Alevo. Joga aqui no torneio, viu? Na torneio do campeão da Sinuca Brasileira, de Brasília, do nosso amigo Gordo. Oh, esse é o Albini, já sentido. Esse é um arraador profissional, hein? Vamos, César, aqui, do canal, 100% joga. 100% joga, é? Melhor canal do mundo é ele, aqui. Vamos parar com ele também. Melhor canal do Brasil é do nosso amigo Gordo, certo? Depois do Parabéns. 100% joga. 100% joga, de Sinuca. Vamos. Semifinal, semifinal. Semifinal. Ah, do campeonato do Campinou, semifinal. Mike de Teixeira de Freitas versus Galega, aí, ó. É bom, você vai dar pra falar também? Volta amanhã, tem que falar. Não, não é amanhã. Não, é bom você falar, porque eu acho que eu tô jogando, né? É bom você, eu tô jogando. Tá vivo. Quando passar essa, tu vai pegar o tripé, né? Beleza? Só passar essa aí, né? Júlio César, da Rádio 100% J, de Sinuca. Esse é o Júlio César, da Rádio 100% Sinuca, hein? Ó, que engraçado isso, né? Canal do Sinuca do Recanto, direto do Campinou. Esse é o Júlio César, que é o Júlio César, né? Vai com a mão, que é isso. É, é o Mac, né? Mas já vai executando esse espelhinho lá, viu? Já vai pegando o banho lá e deixando a puta. Mas pode ter cheiro de frente. Vai ter cheiro de frente aqui, tá gatinho aqui. E aí, isso é o Mac. Isso é o Mac, hein? Vamos pra final agora. A final, é? Jogou muito, amigo. Jogou muito. Não dá pra pegar, não. É rápido, né? Para o vídeo, não é louco.